Oi, pessoal! Essa aqui é Shibibi Viviana, acessórios artesanais. É minha irmã, tá? Ela trabalha com flores e laços pra vender no atacado, pra vocês montarem nas tiaras, no bico de pato, tá? Ela também trabalha só com as pétalas prontas pra você fazer a montagem das flores. Eu vou mostrar aqui alguns modelinhos que a gente tem disponível aqui, tá? Ela vai tá trabalhando com as fitas Sinibu dupla face. Olha que linda! Essa daqui é da Najar Só Setim, ó. Aqui as flores prontas, com a fita número 5 também menorzinha. Olha essa daqui, tá vendo? E aqui são as pétalas já prontas, tanto boleada quanto beliscada, vocês podem tá adquirindo, tá? Que ela fornece pra vocês. Aqui já estão os pacotinhos prontos, tá? Ó, elas são enviadas assim, na quantidade que vocês quiserem, tá? Ela tá com a promoção aqui de 1.080 pétalas, que ela consegue tá enviando por carta, tá bom? Então tá aqui, eu espero que vocês gostem, tá? Tem pétala boleada, flores boleadas também. Olha essa daqui, que também ela vai tá trabalhando com essa fita aqui da Gintex. Olha que linda, tá? Então tá aqui o contato dela, ó. Xibibi, tá? Xibibi Viviana. Ó, o contato, telefone, tudo direitinho aqui pra vocês entrarem em contato com ela, tá? E aqui nós temos aqui, aqui é a rosa pomposa. Ó, a rosa pomposa. Rosa pomposa, tá? Beliscada pomposa. Ó, e aqui tem outras montagens aqui pra vocês estarem fazendo, tá? Com essas lindas pétalas aqui, tá bom? Beijos, tchau, tchau. E tá aqui o contato de Xibibi Viviana.